Um milhão de vezes, um milhão de vezes, falamos de várias maneiras. Todos esses grafites que estão por aqui, são grafites que a gente começou com os nossos grupos na culpa, e aí depois os próprios moradores pediam para os grafiteiros que tentassem os muros. Todos esses grafites começaram com a culpa, os filhos começaram a aprender como pintar, e aí os neighbors começaram a perguntar para pintar as ruas. Então, você acha que a jovem tem que jogar em melhorar o Brasil? Tudo bom, tia? Tudo bem? Eu nem sabia nem tudo. Não, mas a senhora falou, filma eu e eu tenho que voltar. Valeu, tia. Eu contigo. Tchau, tchau. Valeu. A senhora falou assim, filma eu. Filma eu. Aí eu voltei. The lady says, filme, filme. É uma realidade nova da cidade de Deus. Antes de ser pacificada, as pessoas tinham medo das câmeras. Era como se isso fosse uma arma, um fuzil. Isso é uma nova situação aqui na cidade de Deus, porque agora é uma comunidade pacificada. Porque há alguns anos atrás, as pessoas viam as câmeras como uma arma, e começaram a se esconder. Vocês tinham medo de ser filmado. Hoje as pessoas sorrirem. Eu quero filmar! Eu quero filmar!